Olá, boa tarde! Estamos começando mais um De Bem Com Você. E hoje a gente vai conversar sobre a dor na terceira idade e em outras fases da vida também. Estima-se que 25 a 50% das pessoas com mais de 60 anos apresentem queixas de dor. E este número sobe para 45 a 85% entre os idosos que vivem em lares. Estas informações são do Comitê de Dor do Idoso na Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Neste programa, nós vamos saber o motivo por trás de algumas dores que acometem não só as pessoas da terceira idade, mas em todas as fases da vida e como tratá-las. Na terceira idade, é comum algumas queixas de dores por parte dos idosos. A principal dor é aquela que envolve o desgaste das cartilagens. Elas atingem 80% das pessoas com mais de 65 anos de idade e causam uma dor significativa. E para falar sobre este assunto, eu converso com o Dr. Gustavo Assunção, que é clínico da dor. Oi, doutor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Ana. Obrigado pelo convite. A você e a todos os telespectadores aí, né? Obrigada. Espero que nesse período aí a gente possa tentar esclarecer alguma dúvida e contribuir um pouco, né? Para a população, em questão do conhecimento, no sentido de no dia a dia, que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, com menos dor, se possível, né? Com certeza. E assim, doutor, as pessoas estão vivendo mais e eu comecei falando aí dos idosos, né? Confere esses dados, os idosos realmente sentem essa dor mais significativa por causa do desgaste? Você sabe que é interessante que se a gente voltar um pouquinho no tempo, tá? Existe uma estatística do Sistema Único de Saúde aplicada à região metropolitana de Belo Horizonte, que ele mostra naquela pirâmide das faixas etárias, que uma diferença entre 1980 e 2010, se a gente analisar, a gente até assusta um pouco, porque a base da pirâmide, na região metropolitana de Belo Horizonte especificamente, ela tem encurtado bastante e ao passo que ela tem alargado muito nas idades acima de 35, 40 anos. Consequentemente, isso é muito interessante que o impacto hoje na sociedade em qualquer dessa faixa etária é muito grande em termos de representatividade na assistência ao paciente que vem à procura de uma ajuda quando o principal sintoma é dor. A gente nota hoje, por exemplo, num pronto-socorro, 80, 85% das queixas do paciente que vão ao pronto-socorro, hoje eles vão com a queixa de dor, seja qualquer a faixa etária. Quando a gente aborda a faixa etária acima de 50, 60 anos, caminhando para a terceira idade, acima de 65 anos, 70, realmente a incidência aumenta de uma maneira bem dramática hoje. E como que a gente caracteriza essa dor, essa dor dramática, uma dor crônica? A dor pode ser dividida e caracterizada em alguns aspectos. Primeiro, ela pode ser uma dor aguda, uma dor crônica. Nesse aspecto, nós estamos analisando o fator temporal da dor. De acordo com a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, a dor é dita aguda quando ela perdura por um tempo de até três meses. A partir de então, ela torna-se uma dor crônica. Isso é uma definição simples, sem alancar outras características, mas, assim, do ponto de vista prático, ela é muito interessante, que você já consegue definir se a dor é crônica ou se ela é aguda, no aspecto temporal. Existem outras características da dor. Aí, a gente já aprofundaria mais nesses outros aspectos. Mas o aspecto temporal e aguda é muito importante considerar, inclusive no aspecto de tratamento. Porque a dor aguda, ela tem uma característica muito interessante, que ela é autolimitada. Ela tem um início e ela termina por si só. Entretanto, se ela não se resolve, aí ela cai numa característica de uma dor crônica. Nesse caso, ela demanda uma assistência especializada, ela demanda medidas especializadas, que muitas vezes terão de ser aplicadas, tá? Por profissionais habilitados a mexer nessa parte, tá? Especificamente. A gente vai falar com mais detalhes, mas só pra gente dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa com hernia de disco, ela é portadora de uma dor crônica? Ela pode ser portadora de uma dor aguda, se é uma primeira crise, tá? Entretanto, se essas crises vão se repetindo periodicamente e elas ultrapassam esse aspecto temporal, né? Obviamente, ela vai ser enquadrada num fato de dor crônica. Eu costumo dizer que o melhor exemplo disso, pra população de uma maneira geral entender, é a questão do Herpes Zoster, né? Que antigamente era tido como cobreiro, né? A gente sabe que o seguinte, mais de 90, 95% dos casos de Herpes Zoster, ele só manifesta como uma dor aguda. O paciente tem aquela dor crucial que realmente incapacita o paciente e até as vesículas estourarem, né? E num período de duas, três semanas, aquilo se resolve tratando ou não tratando, né? Eu costumo até brincar, às vezes, lá em casa, com a minha mãe, às vezes, levava a gente muito assim pra Benzê, né? Lá que a gente morava no interior, né? E elas contavam a história que Benzê e o Herpes sarava. Hoje eu sei por que que ele sarava, porque ele resolve espontaneamente. Entretanto, um menor contingente, ele cronifica. E quando ele cronifica, ele ultrapassa a característica dos três meses, né? E, consequentemente, aí ele cronifica e fica. E demanda, às vezes, tratamentos de ponta, tratamentos de alto custo, às vezes, né? E por longa data. E essas dores crônicas, ela, a gente pode tipificar essas dores? As dores, né? A gente, uma outra característica delas seria, a dor pode ser de origem visceral, quando ela vem da estruturas de órgãos específicos, como, por exemplo, o pâncreas, o fígado, tá? A gente pode somar, pode chamar de dor também somática, a dor do aparelho osteomuscular, dos tendões, das articulações. Nós temos as dores neuropáticas, né? Que quando há acometimento de estruturas neurais, tanto do sistema nervoso periférico, quanto do sistema nervoso central, quando a gente faz sistema nervoso central, a gente aborda a medula e as estruturas, né? na ascensão e dentro do cérebro também, né? Ou então, você pode ter um conjunto de dores mistas, englobando. O paciente pode ter uma dor visceral, neuropática. Existe o quê? Quando elas se misturam, né? Um tumor, por exemplo, invade um determinado órgão, mas pega também, ao mesmo tempo, um segmento neural. Então, ele vai proliferar e vai se caracterizar com uma dor de origem visceral, uma dor neuropática, por exemplo. As pessoas têm pouco conhecimento ainda dessa especialidade, né, doutor? Infelizmente, o que que acontece? No Brasil, a clínica de dor, tá? Ela não é uma especialidade ainda. Ela é uma área de atuação. De acordo com o CFM, o Conselho Federal, ela é uma área de atuação da especialidade de anestesiologia, tá? Entretanto, com o avanço dela, né, várias outras especialidades, né, legalmente estão aptas e estruturadas a contribuir no tratamento. A neurocirurgia, que é uma parceira imensa dos clínicos de dor anestesiologistas na aplicação de procedimentos invasivos no sistema nervoso, quer seja periférico ou central. Nós temos a psiquiatria hoje, que tem um braço muito grande, né, invadindo o sistema de tratamento devido às alterações psicossociais, psicosomáticas, né, depressão que acompanha os pacientes com dor crônica. Então, assim, hoje, a clínica de dor, quando a gente fala de clínica de dor, a gente tem um aspecto multiprofissional, nós temos anestesiologistas, reumatologistas, neurocirurgiões, psiquiátricas, cada um tentando contribuir da melhor maneira possível naquela parte do tratamento que melhor lhe convier. E, com isso, cria um aspecto multimodal e multidisciplinar. Ou seja, há necessidade no processo de reabilitação também muito importante quando se necessita de processos de recuperação ou de todas as maneiras, todas as tratativas terapêuticas e de procedimentos foram, talvez, não digo em vão, mas foram insuficientes para corroborar um bom resultado. A gente se vale de medidas de reabilitação. Nós temos hoje profissionais fisioterapeutas especificamente na questão que você disse aí das hérnias de disco, com as atividades de Mackenzie, que são realmente, assim, exercícios específicos para esse contexto e que hoje, se você considerar o número de pacientes que vai a uma cirurgia de hérnia de disco hoje, é infinitamente menor. Estou usando o termo infinitamente menor. Hoje, eu tenho 32 anos de profissão, eu mexo com a clínica de dor desde 1994, 1993, oficialmente. Naquela época, a gente tinha nos centros cirúrgicos quase que uma, duas cirurgias de hérnia de disco por dia dentro de um hospital de alta complexidade, de 300 leitos, por exemplo. Hoje, devido a essa melhoria do assistencialismo em volta da clínica de dor, onde engloba, nesse caso, os bloqueios terapêuticos que são exercidos na clínica de dor, em conjunto com o processo de reabilitação Mackenzie, os pacientes, praticamente assim, eles se distanciam dia após dia da mesa cirúrgica hoje. É realmente um impacto muito favorável. E antes de seguir com o programa, eu quero te falar sobre este código que fica na tela ao longo do nosso programa. Se você for com seu celular até ele, será direcionado para a página da campanha dos devotos Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as nossas obras aqui na Arquidiocese. E se puder, ajude você também. Hoje, de bem com você, estou falando sobre as dores, as dores crônicas. E para conversar sobre esse assunto, eu falo aqui com o doutor Gustavo Márcio Assunção. Doutor Gustavo, a gente vê aí os idosos, alguns idosos extremamente lúcidos, só que o corpo envelhece e não acompanha. Deve ser muito difícil para uma pessoa que está ficando idosa entender que seu corpo não está no mesmo nível e ritmo da sua mente e aí acontecem as quedas. É muito comum o senhor encontrar paciente desse tipo lá? Hoje, assim, é muito interessante esse aspecto porque hoje o mundo gira em torno de uma palavra onde é o seguinte, é proibido adoecer. Você liga a televisão, dá lá propagandas para ser idoso, fazendo atividade física, fazendo coisas assim que inimagináveis até certo tempo atrás. Isso aí é uma coisa que as pessoas estão em busca hoje de qualidade de vida. Dentro disso, há a questão dos exercícios, onde eles procuram realmente ter uma vida mais qualificada, fazer atividades físicas, ter um suporte nutricional mais adequado. Entretanto, a gente tem que lembrar uma coisa, que existe uma diferença entre a idade cronológica e o bem-estar psíquico e estado de consciência do paciente. Isso muitas vezes cria um certo entusiasmo às vezes nas pessoas, eu posso, eu devo. nem tudo que a gente pode, deve fazer e nem tudo que a gente deve, pode ser feito. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, um certo discernimento, por quê? A longevidade, ela traz consigo uma série de circunstâncias que dificultam realmente a reabilitação do paciente, não que eu seja contra a atividade física, pelo contrário, eu acho que a atividade física hoje, mundialmente, é reconhecida que ela sustenta e prolonga a qualidade de vida e o tempo de vida desses pacientes, das pessoas, de uma maneira geral. Entretanto, eu costumo dizer que o idoso tem que tomar cuidado com as quedas, por quê? No sentido, muito interessante que eu falo dentro do consultório, é o seguinte, essa geração que está aí hoje, com 70, 80, 90 anos, é uma geração que busca qualidade de vida, porém já tem osteoartrose, já tem várias limitações estruturais do organismo. Só que os idosos que vêm no contexto hoje, estão atingindo 65, 70, eles já tiveram uma coisa que os outros não tiveram, que foi uma assistência médica de o quê? Fazer profilaxias, prevenções. E a gente sabe que a prevenção ginecológica, ela é extremamente qualificada e eficaz no contexto osteomuscular dos pacientes na questão da osteoporose, da reposição hormonal que influencia diretamente, as avaliações reumatológicas. Então, o fortalecimento do osso é fundamental. Só que se houver uma queda, queda muitas vezes no idoso é igual cirurgia na maioria das vezes. E quando vem cirurgia, vem as intercorrências clínicas, trombose, pneumonia, infecções, que isso aí são extremamente prejudiciais e podem realmente mudar a trajetória do resultado do paciente quando tem um evento desse tipo que, em condições normais, seria muito bem contornado, mas em função de uma idade, isso pode ser extremamente prejudicial. E uma das coisas que ocorrem na terceira idade são as quedas, os tombos, como a gente vem falando aqui, né? Exato. Então, agora, doutor, eu convido o senhor para a gente assistir um vídeo que mostra exatamente isso. Vamos ver? Quedas são eventos muito frequentes em idosos. Entre aqueles com mais de 65 anos, cerca de um terço apresenta ao menos uma queda por ano. Já entre os mais idosos, com idade acima de 80 anos, mais da metade cai anualmente. Mas além de serem frequentes, por que será que devemos nos preocupar tanto com quedas em idosos? Quedas representam a principal causa causa de morte acidental nos idosos. Além disso, 95% das fraturas de quadril resultam de quedas. Uma em cada 10 quedas resulta em alguma lesão grave, como um traumatismo crâniano. Quedas podem ser o gatilho inicial que desencadeia uma cascata de eventos, como hospitalizações, imobilização no leito, infecções, tromboses e até mesmo mortes. Após uma queda, o idoso pode ficar mais dependente, mais deprimido, mais inseguro. Então, doutor, para a gente não passar por isso, para os idosos não passarem por isso, então é fazer esse equilíbrio, né? De mente, corpo. Exato, esse equilíbrio é fundamental. E hoje, a gente tem uma circunstância, sabe, Ana, que é muito interessante. Nós temos medicamentos hoje que são usados para tratar, por exemplo, embolias, tratar tromboses, medicamentos que vão fluidificar o sangue, né? São os anticoagulantes, os antiagregantes, que no decurso de uma queda, às vezes, onde há uma, se há uma contusão da cabeça, havendo ou não contusão cerebral, isso aí pode, às vezes, provocar sangramentos pequenos, que depois eles se manifestam dois a três meses após a queda. onde o paciente aparece com um hematoma dentro da cabeça, a gente pode ser subdural, crônico, né? E isso aí muda muito a qualidade de vida, muda o grau de consciência, o cognitivo desses pacientes. Então, a gente sempre está atento a isso, porque muitas vezes houve a queda, não houve a fratura, mas se os pacientes fazem os dias, ficar atento, porque essas manifestações podem ser tardias, né? E muitas vezes a gente vê várias histórias, um ente nosso aí, eu acho que ele está ficando meio, deve estar com Alzheimer, risco, porque muda o cognitivo, muda, né? Mas na realidade, não, pode, teve uma queda, pode estar desenvolvendo isso, se faz uso de anticoagulantes, né? Então, é uma nova realidade hoje, protetiva para umas doenças, mas também a gente tem que lembrar, né? Não existe o remédio ideal, ele trata uma coisa, mas às vezes ele pode fomentar uma outra circunstância. Sim. E, doutor, a gente está falando aí do idoso, mas a clínica da dor, ela abrange outros aspectos também, né? Com certeza. E o senhor estava me falando que são muitos aspectos, eu queria que o senhor falasse alguns, por exemplo, questão de coluna, a gente até viu ali a queda, né? Exato. A questão da bacia, como que estão as pessoas hoje em relação à dor? O senhor falou disso, né? Que a mídia vende essa ideia de saúde constante, só que não é bem assim, né? Exato. Coluna é um problema sério hoje. Um dos últimos trabalhos que saiu nos Estados Unidos mostra que acima de 60% dos pacientes que lá têm hoje dor de coluna, tá? São pacientes em fase ativa, produtiva, mas por quê? Passam 6, 8 horas, até mais horas, sentadas numa cadeira de fronte a um computador. À medida que você fica sentado, não pratica o exercício, daí a importância do exercício físico, você numa faixa produtiva, a gente considera 30, 55 anos, você tem fraquecendo sua musculatura paravertebral, lombar, pélvica, então você predispõe à formação, por exemplo, de hernias discais, né? De uma fraqueza na estrutura da coluna. Quando você chega na terceira idade, você vai tentar recuperar isso? Não, você tem que tentar minimizar esse aspecto, né? É um fator muito interessante isso. São coisas que você pode tomar medidas preventivas. Você trabalha, mas para de tanto em tanto tempo, faz os exercícios, alonga, passa a... Se dá para ir para o trabalho a pé, você vai, se não dá, cria outras condições, né? Da gente locomover. Porque o século XXI está aí, o homem hoje divide em quê? Cabeça, tronco e rodas, né? Antes era perna, hoje é cabeça, tronco e rodas. Todo mundo, para ir na esquina, a pessoa chama um aplicativo, monta numa moto, vai lá e volta. Podia ir andando, às vezes, né? Então, são circunstâncias que a gente vive hoje que vão impactar na terceira idade em termos de dor. Então, essa questão da dor de coluna, ela representa, no Brasil, talvez seja a causa de maior absenteísmo hoje nos serviços. no serviço. A União hoje gasta uma fortuna, quando eu falo fortuna, são bilhões de reais, para tentar estruturar uma situação dessa que, cada dia que passa, a gente vê que ela piora. E com o celular piorou mais ainda, né? Muito mais. Para você ter uma ideia, um dos últimos artigos que saiu numa revista ortopédica, ela mostrou que um paciente que fica hoje duas a três horas com o celular, com a cabeça inclinada, numa posição de 25 a 30 graus. Todo mundo fica aqui, né? Todos nós, eu, você, toda a estrutura aqui no estúdio fica nesse sentido, duas a três horas por dia. A coisa mais fácil que tem, mais fácil. Isso equivale a você colocar um peso de quase 25 quilos na sua cabeça, puxando a gravidade, puxando para baixo. Não tem disco na coluna que vai aguentar isso. Você observa o tanto de pessoas hoje que estão tendo problema de coluna cervical no pescoço, é na frente do computador e celular. Às vezes, nos dois ao mesmo tempo. Então, é realmente assim, é uma fábrica de processo degenerativo, que vai estourar lá na terceira idade, só que está estourando já previamente. Por quê? Da má utilização. Pessoas estão chegando cada vez mais jovens? Mais jovens e com hérnia de disco cervical, problemas cervicais do disco, das articulações, dores crônicas cervicais. E isso, a gente acha que não mais impacta. O número de cirurgias, às vezes, para artrodesar as colunas tem aumentado também. O impacto disso no sistema suplementar privado é grande. Imagina no sistema público. É enorme. São contingências. Não só na parte econômica, mas no bem-estar. na qualidade de vida do paciente. Porque muitas vezes é igual esse vídeo recente que a gente viu. Às vezes, você tem um evento, mas você padece do tratamento, como mostrou ali. Tá certo. E eu quero te convidar para escutar a gente também em outras plataformas. É, agora nós estamos no Spotify. Você pode nos ouvir onde e quando quiser no podcast Pode Bem. Basta acessar o Spotify e começar a nos ouvir. E hoje, a gente está falando sobre dor, a clínica da dor. Participa aqui da nossa conversa, doutor Gustavo, Márcio Assunção. Doutor Gustavo, existe uma doença que causa uma intensa dor, um intenso incômodo que é a fibromialgia. É uma dor também tratada por essa especialidade? A gente tem a oportunidade de receber cada dia que passa mais pacientes com fibromialgia em nosso consultório e é interessante que o público-alvo são mulheres em faixa produtiva da vida dessas pessoas. É um quadro realmente que dói, costumo dizer, da ponta, do cabelo ao dedo do pé e a intensidade dos sintomas pode ser de leve moderada a forte intensidade. Dói o corpo todo, existem os pontos definidos, os trigger points que são os pontos que você aperta, desencadeia a dor, não existe um exame específico, entretanto, é necessário que o profissional faça o quê? Um rastreamento e atinja esse diagnóstico por exclusão porque são sintomas muito afins de outras doenças também de menor ou maior gravidade. Então, muitas vezes o diagnóstico é feito por exclusão. Mas a gente tem essa possibilidade de tratamento, a gente trata medicamentosamente com neuromoduladores, são medicações de ação central, alguns antidepressivos, analgésicos, mas por ser considerada uma síndrome, porque são vários tipos de sintomas, é necessário também que se atribua ao paciente o dever que ele tem que ter com ele mesmo um compromisso de desenvolver o quê? Atividades de reabilitação, atividades lúdicas, exercícios físicos, porque isso tudo no final da cadeia vai envolver o quê? Uma melhora dos neurotransmissores no sistema nervoso central de hormônios que a gente chama autacoides, são hormônios endógenos, como a serotonina, por exemplo, que ela é extremamente importante no efeito analgésico. Muitas vezes a gente tenta aumentar com o uso de antidepressivos para melhorar o quadro de dor, mas se o paciente desenvolve atividades físicas, passa a exercer na medida do possível hoje, atividades prazerosas dentro do contexto do paciente, não adianta a gente pedir para fazer uma coisa que ele não vai dar conta, não tem condição numa sociedade brasileira hoje que está vivendo com muitas vezes assim, com o mínimo suficiente para. Então, é importante achar o bem-estar dentro do nível desejável para que ele possa contribuir também no tratamento da fibromialgia. Porque associado à fibromialgia vem outras intercorrências. Hoje a gente observa os distúrbios de ATM, por exemplo, eles pioram muito na fibromialgia. A dor de cabeça piora demais na fibromialgia. E o problema vai se tornando complexo porque advém disso às vezes até é um quadro depressivo. Quando você usa antidepressivos para tratar a fibromialgia, dependendo dos antidepressivos, eles pioram os distúrbios de ATM, eles aumentam a tensão na ATM, então eles pioram a dor na ATM, eles pioram o ranger dos dentes no período noturno também. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra. Você não consegue separar, criar um divisor de águas nesta situação. E atrelado a isso, a gente tem os problemas de dor de cabeça crônico também. O paciente já acorda com dor de cabeça. Nesse aspecto, no paciente com dor crônica, seja ele de uma idade precoce, mas isso é muito comum nos de idade produtiva e de terceira idade, eles têm distúrbios de sono. Aí vem a necessidade de você estudar o sono, uma polisonografia, porque muitas vezes o que está piorando na fibromialgia, os distúrbios de ATM é a má qualidade do sono, porque ele não oxigena no período noturno. Então é importante fazer um estudo do sono também desses pacientes, porque às vezes você se depara com a apneia obstrutiva, um distúrbio central, onde a oxigenação melhor desses pacientes vai inclusive reverter efeitos cardiovasculares que o paciente apresenta. Às vezes é aquele paciente que a pressão não se controla de uma maneira adequada com a medicação, mas a causa básica está lá. O diabetes às vezes fica descontrolado porque ele oxigena mal, seus tecidos ficam mal oxigenados, ele tem distúrbios intracelulares que prejudicam o quê? A ação normal das medicações. Então você vê que a dor crônica ela é interligada, por isso que tem que ser multimodal e multiespecialistas em comum acordo. Sim. E o senhor falou aí da saúde cardiovascular, a gente quer falar sobre isso também, porque o idoso pode sofrer algumas dores que decorrem aí da saúde vascular. E aí a gente vai ter um vídeo aqui do doutor Arthur Rocha que explica o motivo disso. Vamos ver? Vamos, vamos sim. Quando você tem hábitos de vida inadequados, você tem uma exposição a alguns tipos de interferências como o tabagismo, o alcoolismo intenso, o estresse, a preocupação. Tudo isso altera o metabolismo celular favorecendo o aparecimento da aterosclerose que nada mais é do que o acúmulo de gordura na parede da artéria. Esse acúmulo de gordura ele vai fazer o quê? Ele vai fechar, vai estreitar essa parede levando menos sangue para o cérebro podendo causar o derrame cerebral ou conhecido o AVC, acidente vascular cerebral. Bom, doutor, aí é uma outra consequência, né? Com certeza. E aí, entra naquele primeiro vídeo, né? Depois do efeito adverso, né? O idoso, especificamente, ele torna-se mais dependente da sociedade em volta dele. Às vezes, ele requer cuidadores, requer assistências domiciliares, né? Isso impacta na qualidade de vida dele e dos familiares, impacta na condição de vida dele e dos familiares, porque, às vezes, os recursos não são suficientes para gerar aquele assistencialismo. Então, uma coisa vai prejudicando a outra. Por isso que é sempre a gente tem que, eu costumo falar que a gente sempre está num equilíbrio instável, né? Qualquer hora pode, a coisa pode ir para um lado ou para o outro, dependendo da posição. E falando aí dessas dores todas encadeadas, eu fiquei pensando numa questão. Você falou de uso de antidepressivo e tudo mais. Os tratamentos, eles são feitos via oral ou algumas vezes é necessário ir para o bloco cirúrgico fazer alguma intervenção? A grande maioria, assim, disparado dos pacientes, acima de 80%, 85%, o tratamento é nível ambulatorial, tá? Isso é muito bom porque evita a hospitalização, evita o contato do paciente dentro de uma unidade hospitalar, né? Entretanto, existem os casos refratários que requerem uma assistência hospitalar através dos bloqueios que a gente faz. Dentro desses bloqueios existe uma gama imensa de procedimentos que podem ser feitos para o paciente que a gente chama de dor benigna não oncológica e dor oncológica, né? Que seria a maligna, né? A maligna. Então, isso aí é muito, assim, expressivo. Dos pacientes que têm dor benigna, por exemplo, que requerem assistencialismo hospitalar, são os procedimentos que a gente faz em coluna, os bloqueios, né? Dentro dos bloqueios a gente pode fazer bloqueios de articulações específicas, bloqueio, denervações de articulações, né? A gente pode fazer nos pacientes oncológicos a denervação, assim, definitiva de gânglios, de nervos para minimizar ou acabar por completo com a dor também. Então, assim, é muito grande hoje o arsenal. Mas lembrando que mais de 80, em torno de 80, 87% me parece, para ser mais preciso, o tratamento é em nível ambulatorial. e também com atividades de reabilitação. Sim. E quando a gente fala, por exemplo, da TM, me veio a memória que a toxina botulínica pode ser muito usada nesse momento também, né? Principalmente o seguinte, a toxina botulínica, ela tem uma aplicabilidade muito boa naqueles casos onde você define o quadro, porque quando você estuda a TM, você tem até uma graduação que vai de 1 a 6, dependendo do tipo de distúrbio que você pode ter nas articulações temporomandibulares, nas ATMs. Dependendo do estágio, para você ver como é que é interessante, no estágio 1 até o estágio 3 para 4, você consegue modular com fisioterapia oral. Nem precisa de medicações e nem de toxina botulínica. Entretanto, o distúrbio de ATM, às vezes, ele gera uma cefaleia, uma dor de cabeça tensional, às vezes, refratária no paciente, onde ela só melhoraria se o paciente consegue contornar o problema do distúrbio de ATM. Entretanto, às vezes, não há acessibilidade do paciente ou o custo é muito alto ou as condições não o permitem por diversas razões. Nas cefaleias tensionais, dependendo se estudadas adequadamente, às vezes, elas podem ter uma boa aplicabilidade com a toxina botulínica, que dão um certo alívio mais duradouro, mas requerem repetição, às vezes, no tratamento desses pacientes. É, porque de tempos em tempos isso precisa ser renovado. Às vezes, é necessário, sim, fazer a renovação. Às vezes, essa renovação é pertinente. E isso eu venho falando, a ATM, eu vou só contextualizar, é a articulação temporomandibular que leva a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Exato. E é essa DTM que causa a dor, que causa o ranger de dentes, o desgaste. Por isso que existe essa classificação, quando você faz um estudo, por exemplo, uma ressonância das ATMs, você consegue qualificar e quantificar de acordo com essa escala que vai de 1 a 6, porque existem alguns casos que já estão tão desgastados, porque não adianta você optar pela reabilitação funcional, pela aplicação, às vezes, de toxinas, mas você tem que realmente, se há uma destruição do côndido, do osso, aí realmente o bucomaxilo vai ter que intervir de uma maneira mais drástica, porém mais definitiva. É importante uma análise da cavidade oral, porque às vezes é uma falha dentária de um paciente que tem. Uma vez eu tive um paciente que eu recorri a um profissional habilitado, o tratamento, por incrível que pareça, não foi nenhum desses. Quando se observou, o paciente tinha um dente a mais, então o tratamento foi a estação desse dente a mais que o paciente tinha, porque ele desequilibrava toda a arcada dentária. Por isso que é necessário o aspecto multiprofissional, de multiespecialidades, porque você não consegue lidar com todas essas situações, você tem as suas limitações. doutor Gustavo, então eu queria saber como que é essa questão da dor, não sei se o senhor convive, tem conhecimento, essa questão do trabalho da clínica da dor no SUS. As clínicas de dor, elas têm e promovem assistencialismo no sistema único de saúde. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um colega nosso, que até do nosso grupo, que a gente tem, ele é o responsável lá no Hospital das Clínicas, então ele atende toda essa demanda nos pacientes que buscam o assistencialismo na rede pública do SUS. Você vê, no Hospital das Clínicas, dotado de altíssima qualidade, a gente é inegável esse aspecto, pessoas muito bem formadas, bem graduadas, então assim, o fluxo, eu realmente não sei como que a pessoa consegue atingir isso, mas a gente vê que realmente existe até um ambulatório muito grande, muito grande, ali no Hospital das Clínicas, que supre essa demanda, em que percentagem eu não saberia te dizer, mas que supre, supre. E existem também algumas outras unidades de sistema único de saúde, principalmente onde existem os serviços especializados do SUS de Oncologia, porque há essa necessidade de estar em conformidade, de acordo com a lei, inclusive, onde a Oncologia, obrigatoriamente, tende a haver um assistencialismo de clínicas de dor para tentar minimizar o sofrimento desses pacientes, especificamente na dor oncológica, nesses casos. E é nesse ponto que eu quero chegar com o senhor. Ao longo do programa, o senhor citou essa questão da Oncologia, do trabalho na Oncologia. É um trabalho muito realizado com esses pacientes, em quais circunstâncias? Nossa, o paciente oncológico, eu posso te falar assim, ao longo dessa minha jornada de trabalho, durante todos esses anos, felizmente, a gente vê o seguinte, uma realidade de antes e de hoje. A clínica de dor dentro dos serviços de Oncologia, ela é necessária e ela é preciso. Os pacientes, ou eles sentem dor da doença, como nós falamos os tipos de dor, quando acomete só a víscora, ou o nervo, ou estruturas ósseas, ou o paciente sente dor por complicações do tratamento. Olha, olha para você ver, parece até bizarro, complicações do tratamento. Quantas vezes você ou os telespectadores já tiveram uma noção do seguinte, o paciente fez uma radioterapia e ficou com dor. Porque a radioterapia trata o tumor, trata a doença, mas ela queima os tecidos em volta e cria uma reação ali que realmente provoca dor. Então, tem de ser tratado. É até um negócio meio paradoxo, né? Ele está fazendo para tratar uma doença e colhe um outro fator. Mas é inerente ao tratamento. As quimioterapias são essenciais no tratamento, mas dependendo de certos agentes que são imprescindíveis, como tudo que a gente já falou anteriormente, não existe uma droga ideal. Muitos pacientes fazem quimioterapia, ficam com dormência nos pés, nas mãos, às vezes perdem um pouquinho da sensibilidade de saber se o pé está para cima ou para baixo, sentem mais frio do que outros. isso são as neuropatias, que é muito comum hoje na clínica de dor. E no caso do paciente oncológico, quando a gente faz o assistencialismo, quando eu digo a gente, os clínicos de dor, quer seja no serviço privado ou público, eles realmente enfrentam essas situações. Você trata as dores provocadas pelo câncer e você trata também as dores que o tratamento das doenças oncológicas, o efeito secundário de alguns medicamentos, não são todos, mas de alguns, porém, são necessários para a sobrevida do paciente. Eles criam condições dolorosas, mas são condições dolorosas que não vão levar o paciente à morte, vão incomodar, mas aí o clínico de dor tem que tratar isso aí, tem que tratar com o arsenal terapêutico que você tem hoje atualmente. E qual que é o desafio de tratar esse paciente que muitas vezes por conta da quimioterapia, da radioterapia, ele já está com o sistema imunológico totalmente debilitado? Com certeza, é um desafio grande, bilateral, para o paciente que desesperadamente sai em busca de alguém que possa lhe estender a mão e resolver o seu problema e de outro lado um profissional que dependendo da situação como ela se apresenta, desesperadamente também, porque às vezes você não tem condição financeira de comprar um medicamento. É uma questão difícil. Mas ele está no SUS, o SUS tem que dar. O SUS realmente ele é inegável, ele fornece uma série de medicações. Mas hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma época onde a falta de insumos é real, tanto no setor público, privado. Às vezes você sofre com isso também. Mas o conjunto é uma equipe. a gente está ali mas atrás da gente tem muita gente trabalhando também igual num estúdio desse, você está aqui mas tem muita gente trabalhando que às vezes não aparece para a população. Então é um desafio mútuo que envolve uma série de pessoas. Sim. E o senhor falou aí dessa questão dos insumos, me lembrou da falta deles? Me lembrou que há dois anos a gente vive uma pandemia e o coronavírus deixou muitas sequelas. não sei se é cedo ainda para falar mas o senhor já notou alguma sequela alguma dor crônica algo relacionado ao coronavírus? O que a gente às vezes cada dia você aprende um pouquinho com o coronavírus. Eu por exemplo não me sinto não tenho vergonha nenhuma de falar assim habilitado a posicionar acontece isso por causa disso daquilo e eu até falo para os pacientes onde que eu vou procurar? Uma doença que nós estamos aí vendo vivendo e aprendendo com ela. Agora as consequências aquilo nós vamos colher daqui a uns tempos mas que sabidamente aparece uns casos no consultório por exemplo pacientes passam a sentir mais dor do que anteriormente dores que não existiram no paciente passam a existir neuropatias eu já peguei uns 5 ou 6 pacientes que tiveram uma surdez em graus diferentes mas tiveram quantificadas inclusive por serviço de otorrino e laringologia pacientes que desenvolveram neuropatia nos pés outros distúrbios específicos inclusive visuais isso sem contar os outros tipos de efeitos que a gente está vendo tromboses não só nessa briga que se estabeleceu no Brasil com outro contexto vacina ou não vacina o efeito colateral não é esse o princípio aqui mas que a gente vê muitas coisas entendeu que estão acontecendo só que o seguinte o resultado disso tudo nós temos que coletar mais dados eu acho que é muito precoce ainda quando a gente fala dois anos num universo científico ele você pontuar em cima de dois anos a chance de você errar ou de cometer algum equívoco ou deixar de mensurar alguma coisa importante seguramente ela é muito maior do que o seu índice de acerto doutor nosso tempo está aqui acabando esgotando mas tem alguma coisa que o senhor diria para as pessoas se prevenirem para evitarem uma dor crônica lá no futuro principalmente essa geração que hoje passa tanto tempo diante de computador e celular eu acho que a questão é a seguinte a pessoa achar o ponto de equilíbrio eu acho que é muito importante isso o ponto de equilíbrio em termos de atividade física ponto de equilíbrio em termos de alimentação o ponto de equilíbrio entre jornada de trabalho o que você realmente quer da sua vida eu acho que é uma coisa mais difícil que tem se você conseguir mensurar isso com certeza você vai evitar não só a dor que pode ser uma dor psicológica uma dor mental uma dor física uma dor que se considera orgânica mas uma dor inclusive assim do ponto de vista da alma porque às vezes com certeza a gente está sofrendo por tão poucas coisas hoje que não precisaria disso é só a gente achar o ponto de equilíbrio e se perguntar eu posso mudar isso eu não posso você tem que saber o que pode e o que não pode acha seu equilíbrio vê o que está bom para você porque se você continuar que eu digo você não é você a sociedade como um todo nessa insaciedade não adianta medicamento clínica de dor psicólogo psiquiatra isso aquilo nem recurso financeiro você vai ser um eterno inesgotável em todos os segmentos tá certo doutor Gustavo muitíssimo obrigada pela sua participação volte sempre que quiser eu que agradeço a todos espero ter contribuído um pouquinho com certeza foi bastante mas sinta-se à vontade para voltar o programa de hoje está acabando mas você já sabe quer sugerir um tema para a gente manda mensagem lá no whatsapp 319-9642-8473 ou então pode ser lá no nosso instagram também arroba de bem com você ponto tvh e também agora a gente tem o podcast o pode bem você pode ouvir o que você quiser lá nos nossos programas anteriores eu te vejo semana que vem tchau tchau tchau